AXÉ, meu camarada, como vai? Eu quero, né? Perguntar para você, você tem medo de se machucar na flexibilidade? Bom, antes de qualquer resposta, qualquer auxílio, qualquer sacada por áudio e até por vídeo, porque por vídeo nós estamos simultaneamente gravando para o canal do YouTube e aqui no Telegram. Gente do YouTube, link na descrição, lá rolou uma enquete sobre essa pergunta, né? E o bacana é que a galera vai interagindo, a galera vai respondendo, né? E está bem dividido. Tem algumas pessoas que não têm medo de se machucar na flexibilidade, tem outras pessoas que têm um pouco de medo e tem pessoas que têm muito, mas muito medo porque já se machucou na flexibilidade. E você, tá bom? Que ainda não respondeu, responda aí, tá bom? Se você tem medo de se machucar na flexibilidade, para a galera do YouTube deixa nos comentários e para a galera no Telegram deixa na enquete. Então, dito tudo isso, meu cavarada, primeiro, para que eu possa te ajudar em relação ao medo, tá bom? Eu quero te dizer que o medo é algo positivo, né? Que através do medo você vai se prevenir de fazer alguma loucura, de se arriscar ao ponto de se lesionar. Então, quem não tem medo não tem nada a perder. Quem tem medo sempre tem algo a perder. Então, o medo é algo positivo, é algo natural, tá bom? De autopreservação corporal. Mas o medo, ele não pode se tornar pavor, tá bom? A partir do momento que eu vir a pavor, eu fico paralisado e não faço nada. Como eu venço o medo, né? Venço o medo a tal ponto de se tornar pavor, né? Com segurança. Quando você passa a ter uma segurança, a você ter uma noção do que você está fazendo, mesmo que tenha um pouco de medo, você consegue executar. Primeiro ponto, na flexibilidade, eu recomendo você ter consciência corporal, intimidade com o corpo, você saber qual o momento que o seu músculo está relaxado, qual é o momento que o seu músculo está contraído, até onde eu consigo ir, qual é a linha de dor aceitável, né? Porque nós gostamos de ficar no quentinho, no confortável. Mas para ter uma evolução, para ter resultado e romper barreiras, a gente tem que estar numa zona do desconforto, que dá uma dorzinha do crescimento, ficar doloridinho, né? Doloridinho, ó, diminutivo. Ficar dolorido, doloridinho é normal. Agora, ficar dolorido ao ponto de não aguentar nem andar, não é normal. Então, eu preciso entender qual é essa zona. Não, sair da zona de conforto para a zona de desconforto, ok. Romper no barreiras, dor do crescimento, ok. Aquela que eu suporto. Agora, trabalhar na dor insuportável, naquela que eu não aguento, naquela que machuca, naquela que eu peço, pelo amor de Deus, para que não dá, e outro, para que não dá, às vezes é alguém te forçando, você correndo risco de gritar, de dor, de chorar, essa parada eu não indico. Quando você trabalha com o seu corpo sozinho, você respeita o seu corpo. E mesmo que você seja um coelho para frente, né? Quando o coelho é todo rápido, queira fazer a mais, você precisa também, né? Olha para os coelhos, um pouquinho de paciência, mais respeito. Às vezes, o X da questão não está em produzir de 3 a 10 exercícios por dia. Está em você concentrar de 1, no máximo 2 por dia. E aí, quando você dá atenção, você treina. Olha, hoje eu vou trabalhar alongamentos, você treina alongamentos e está ok. Hoje eu vou flexibilizar a abertura de pernas, você treina a abertura de pernas e está ok. Mas hoje eu vou trabalhar a abertura de pernas para a minha posterior da coxa. Você trabalha a sua abertura de pernas. A abertura de pernas, o gaguejo perdeu para a posterior da coxa. Não, hoje eu quero fazer a abertura de pernas para o quadríceps. Você vai trabalhar o seu quadríceps. Não, mas agora eu vou nos adutores mesmo, que é o que precisa, a virilha. Não, agora eu preciso fortalecer a minha articulação. Quando você concentra um treino específico, com especificidade, meu camarada, você tem segurança no seu treinamento. Você tem controle, você vai ter noção corporal, o que eu falei lá no início. E quando você tem noção corporal, você diminui os riscos de se machucar. Riscos nós temos até andando na rua. A partir do momento que ao levantar da cama já é riscado. Mas se eu puder prevenir, ter segurança no que eu estou fazendo, assim eu farei. Então, tenha consciência corporal, tenha uma metodologia ideal, porque aí sim, na flexibilidade, a hashtag A0 é minha, A0 é sua, A0 é nossa. Se faz sentido tudo o que eu falei, mais uma vez, deixa nos comentários. E a galera do Telegram, vote na enquete acima. Um abraço e até uma próxima vez! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho